Montes Claros agora tem um novo espaço ao ar livre. É o Parque Municipal Cândido Canela, que foi inaugurado ontem. Uma opção a mais de lazer e também para prática de exercícios. O local tem 19 mil metros quadrados e a primeira área verde do bairro Canelas aberta ao público. Vamos ver a reportagem. Balança! Dona Jaci aproveita a sombra e descansa no parque recém-inaugurado. Aqui vai ser meu canto. Gostou do parque? Gostei. Amei. Já Elza aproveitou para trazer a família e matar a saudade dos tempos de infância que viveu aqui. A gente lavava roupa aqui nas vazantes naquele tempo. Eu era menina e nunca esqueci. O parque tem muitas árvores e o espaço está limpo e preservado. Mas nem sempre foi assim. O local já foi depósito de entulho, como explica esta moradora. Virou descarte de lixo, de carroceiros, até mesmo de pessoas que vinham com carro, despejavam seus lixos. E a administração, até então, nessa época, não estava dando mais um suporte. E o mato crescendo e virou motivo de esconderijo para usuários de drogas. O parque vai ser o primeiro espaço verde aqui da região do bairro Canelas. Com cerca de 19 mil metros quadrados de área preservada, os visitantes vão poder relaxar embaixo das árvores ou então usar a pista de 500 metros para a prática de exercícios físicos. Nós estamos cuidando também da qualidade de vida das pessoas. E o meio ambiente é a coisa mais importante para a vida. Uma academia ao ar livre vai ser implantada nos próximos dias. 300 mil reais foram investidos na urbanização do parque. Montes Parques, a cidade tem menos praças que eu conheço. Cidade de Porto e Médio. E aqui agora nós estamos transformando a cidade dos parques. Um busto em homenagem ao ex-vereador e escritor Cândido Canela foi inaugurado. A escultura foi confeccionada pelo artista plástico Gu Ferreira, com a colaboração dos participantes do programa Para Além das Prisões. Figura importantíssima que de muito tempo já preocupava com as questões ambientais, tanto que a primeira lei de proteção do piqui foi criada por ele. O espaço já está aberto para a população e quem já veio conhecer gostou da nova opção de lazer. É uma maravilha para a gente, é uma alegria muito grande, né? Cheio de brinquedo aqui, tem que divertir, uai. E o que você mais gostou de fazer? Caminhar? É porque a gente emagrece, né? Tá precisando emagrecer? Claro, tô gordo demais. Se o Rafael Vicalho for caminhar ali, vai sumir. Vai desaparecer. Olha, gostei muito aí. Assim que eu estiver em Montes Claros, eu vou. Eu vou em breve em Montes Claros, vou dar um passeio no parque aí, viu?